Iatina, o governo se construiu uma na Roma Mbapovu regular, Rihuntolo Resin, em território nacional. Diretor-Geral de Desenvolvimento Rural, Roseto Guterres, confirma que o número de Rihuntolo Resin é cada suco se construiu uma na Roma Mbapovu regular, Rambutuxia Tosanulo Resin Rua. Minha relata, o candidato beneficiário de uma na Roma Mbapovu, Rihuntolo Resin Rua, Ruanulo Resin Tolo, e a nível aldeia no suco termina a ONA. Noda da ONG, e a ONA faz a aprovação no apreciação, se a autoridade posto administrativo será. Roseto Guterres afirma, Rihuntolo Resinida, Oitavo governo constitucional construiu, não se atribui uma Rihuntia Atosualu Limanulo Resin, para beneficiário nebe considerado que bit like. E agora dá o que é na fase de aprovação, ou não apreciação, se posto administrativo ou tudo. Baseado na quarta alteração, decreto-lei, Programa Nacional de Desenvolvimento do Suco, decreto-lei 94, foi na competência de administrar o posto, para lista beneficiário pela maioria aldeia Barac, lista beneficiário pela maioria suco Barac, mas bem, o que é a administração do posto, mas bem, usa a análise, ou se lista-se, para, no mínimo, o governo de Inangirane, se alou uma, se até, se não recebeu cada suco, não se lista-se, não se lista, mas bem, isso reprioritiza a rede de fila falha, nível posto. Chefe, Suco Motael, Luiz Viega Saterc, Suco Motael, e-re-beneficiário, a maravilha, ora, e sabe isso, em cobertura, onde, isso again, é o presidente do tipo, e ainda, o primeiro aloja, onde, quando, a candidatura, eu, e, depois, essa, o trabalho dele, e, parece 37 famílias, então, AM, eu, muito, e, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o na Roma para o povo. Albito Alves, Lidia Martins, RTTL.